Fundada em 1991 para atender a demanda gerada pelo crescimento de Brasília, a Topocarte extrapolou os limites do Distrito Federal e já acumula mais de 120 mil quilômetros quadrados mapeados ao redor do mundo, além de ter realizado o cadastro fiscal e socioeconômico de centenas de milhares de domicílios. A Topocarte tem muito orgulho de ser uma empresa do Distrito Federal, mas, mais do que isso, pela demanda, pela solicitação, pela capacitação que foi sendo adquirida, a empresa hoje é multidisciplinar, moderna, do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. O nível de sucesso atingido pela Topocarte pode ser avaliado pela sua lista de clientes, que reúne grande parte das maiores empresas do país, como Andrade Gutierrez, Brasil Telecom, Camargo Correia, Friboi, Light, Odebrecht, Pão de Açúcar e Via Engenharia, entre muitas outras. A Topocarte também presta serviços para muitas empresas estatais e órgãos públicos, como o Banco do Brasil, Chesf, Denit, Eletronorte, Furnas, Ibama, Infraero, Nova Cap, Presidência da República, Terra Cap e Prefeituras, como a de Santo André e a do Rio de Janeiro. Depois de se firmar como uma empresa nacional, com sete filiais pelo Brasil, a Topocarte deu seu primeiro passo internacional, com a implantação de um escritório em Angola, em 2007. Desde então, a Topocarte já contribuiu no esforço de reconstrução do país com o mapeamento de mais de 3 mil quilômetros lineares de estradas. Foi o início de uma expansão global que já começa a render frutos. Saindo do Distrito Federal, agora nós estamos completando o nosso ciclo de desenvolvimento, que é sair para o mundo. Assim, nós temos parceiros australianos, nós já fomos a um congresso em Beijing, temos contratos assinados com parceiros chineses, nós temos contratos assinados com parceiros indianos, nós temos convite para a formatação de uma empresa na Índia, nós temos no Oriente Médio, tanto em Riad como em Dubai, conversações para a implantação de empresa, nós temos solicitação de propostas por toda a África, na Líbia, no Congo, em Moçambique, além de Angola, nós temos na Europa um escritório em Barcelona sendo formatado e nos Estados Unidos, em Miami, nós temos um escritório iniciando e uma parceria grande de trabalho, desenvolvimento tecnológico com o México, uma empresa de Guadalajara, Cartodata, mexicana, muito nos orgulha de sermos parceiros. E aqui na América do Sul, diversos trabalhos que estão sendo demandados e parcerias na Argentina e no Peru. Praticamente, nós já começamos a nos sentir presentes nos cinco continentes.